Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Revente. E eu sou Paulo Francisco. E estamos começando mais um Plantão das Garras. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, em Nova York e até em Taiti. E vamos para as manchetes de hoje. Prefeitura vai lançar campanha contra a obesidade. Saiba qual é a avenida preferida pelos políticos aqui em Fortaleza. Mulher pede a anulação do casamento com o japonês. Pesquisa revela qual é o profissional mais intrometido. E vamos para as notícias do Plantão das Garras de hoje. Prefeitura vai lançar campanha contra a obesidade no carnaval. E o dia escolhido para o lançamento da campanha contra a obesidade no carnaval vai ser no sábado gordo. E o garoto propaganda é o rei momo. Eita mano. Vamos agora falar sobre mobilidade urbana. Estudo revela que a avenida Washington Soares aqui em Fortaleza é a preferida dos políticos. Porque ela tá cheia de desvio. E o assunto agora é separação. mulher entra na justiça para anular casamento que tem com o japonês. E o nosso repórter Cafuring traz mais detalhes sobre esse caso. Minha senhora, por que a senhora entrou na justiça para anular esse casamento que tem com o japonês? Cara, ele só quer comer com pauzinho. E vamos falar agora sobre profissões. Pesquisa revela que o proctologista é o profissional mais intrometido do mercado. Isso porque ele vive metendo o dedo onde não é chamado. E o nosso repórter Cafuringa está com o representante dos proctologistas. Cafuringa. Bem, bem, vamos conversar aqui com esse proctologista. Doutor, essa pesquisa foi encomendada por vocês? Não, não. Isso aí não tem um dedo da gente não. E o plantão das garras vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento. Valeu, maluco. Diz aí, doido.